E no vídeo de hoje, pessoal, eu comprei o mini console retro mais barato do Aliexpress. Olha só, ele veio exatamente dessa forma aqui, não veio em caixa, veio muito bem embalado, mas não tem caixinha, tá? Ele vem só nessa embalagem, custa em torno de R$50, R$50, R$60 já com os valores de impostos, tá? Você consegue ligar ele na TV através desse cabo aqui mais antigo de áudio e vídeo. Tem bastante jogos, a gente vai avaliar aqui se vale a pena comprar esse carinha pra você que curte jogos retrô. Já senta o dedo no like, clica no se inscrever se você não for por aqui e vamos lá de console retrô aqui no canal Tutor em Informação. Vamos dar uma olhada mais de perto agora nesse carinha. Ele tem uma tela minúscula, minúscula mesmo aqui, ó, de 3 polegadas. É uma tela que pega bastante reflexo e não tem uma boa iluminação. Na parte aqui dos botões, pessoal, tem aqui os direcionais, Select e Start, botão de Reset aqui, esse daqui no meio. E temos aqui aquele padrão, né, de YXAB do Nintendo. Na parte de trás, a gente tem entrada aqui pra carregamento, tá? Botão de Liga e Desliga. Conexão aqui de saída pra TV, olha só. Saída aqui de TV. Na lateral temos um pequeno botão de volume aqui de rolar pra aumentar e diminuir. E aqui do outro lado não temos mais nada, tá? Na parte de trás, ele traz um compartimento pra bateria. É uma bateria de 1020 mAh. É uma bateria daqueles que lembra as... Na verdade, é uma bateria daqueles smartphones mais antigos, tá? Esse formatinho aqui, 1020 mAh. E usa ele de 7 a 8 horas, tá? Pra esse tamanho de tela, uma tela LCD, não consome tanta bateria. Então, atende muito bem aqui só com 1020 mAh. Aqui, ao apertar o botão de Ligar, ele já inicia, olha só. Vou diminuir só um pouquinho aqui a música. E o idioma que você vai encontrar pra jogo, tá? Vai ser ou chinês ou inglês, tá? Só essas duas opções. Apertei Start, ele vai entrar aqui já na tela do jogo. São 500 jogos, tá? Tem alguns anúncios lá que apontam com 400. Inclusive, foi o que eu comprei. Mas aqui, pelo menos na quantidade, olha só. O último jogo aqui no finalzinho, são 500 jogos. E aí, que tipo de jogos que você encontra aqui nesse console, hein, pessoal? Pra não confundir, são só jogos aqui do tipo de jogos, né? Do NES, Nintendo 8-bits. Tem bastante jogos clássicos aqui. Alguns até conhecidos, porque fizeram bastante sucesso. E muitas gerações à frente acabou jogando, né? Que é o caso do Super Mario Bros. 3. Um jogo bem bacana. Entre outros. Então, você precisa ter em mente aqui que só vai encontrar jogos muito antigos, tá, pessoal? Não vai ter jogos na atualidade. Não vai ter jogos do Super Nintendo. É focado só nos jogos aqui de NES, tá? Aqui no começo, a gente ainda vê aqui o Angry Birds. Que eu tenho quase certeza que não é dessa época, tá? É um que tá fora a parte. Mas ele tem um gráfico ali bem zoadinho também. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês em detalhes. Mais 500 jogos. Ele tem versão que vem com um controle externo pra você jogar e conectar na TV. E ele sai um pouquinho mais caro. E aí você avalia o que compensa pra você. Mas tenha em mente que são todos jogos antigos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos mais conhecidos. Só pra você avaliar aí a qualidade. Os botões são bem pequenos aqui. É um pouco difícil de apertar e se acostumar aqui com esse tamanho de botão. E também com o tamanho da tela, tá? Vou começar mostrando um pouquinho aqui desse Angry Birds. Tá meio fora da curva aqui. E olha só como que é. A tela dá muito, muito reflexo mesmo. Se você estiver em local iluminado, é meio difícil aqui de jogar. Tem uns jogos que não tem aqui uma luminosidade muito boa. Essa tela não tem controle de brilho, tá? Vamos ver como que faz pra entrar no jogo aqui. Acho que é só... Aqui. Olha só, pessoal. Tá no 8 bits mesmo aqui, ó. O Angry Birds. A cordinha já fica esticada. Eu só tenho que apertar aqui o botão A. Ele vai em direção aqui aos nossos amigos porquinhos. Derrubei um. Aqui faço o controle de subir e descer, ó. A cordinha. Vamos lá de novo. Derrubei mais outro. E aí você vai jogando aí dessa forma, tá? Pra sair do jogo, se eu apertar Start, é... na verdade... é... Start, isso mesmo. Ele vai dar pause. Se eu apertar Select aqui, não faz nada. Então eu vou no botão Reset. Ele vai, reseta o jogo e vem pra tela inicial. Então você não tem aqui... É... aquele salve que tem nos Game Stick Retro, né? Que você aperta Start Select. Ele vai lá e dá a opção de você salvar e você continua de onde parou. Aqui a gente não tem isso, tá? Vou abrir aqui outro jogo mais conhecido, que é o Super... É... o Super Mario, né? O Bros. 3 aqui. Um joguinho bacana... Daquela época. Pra quem pegou, pra quem não pegou, recomendo jogar pra conhecer, porque é muito bacana. Olha só. Esse daqui é um dos jogos bacaninha que vale a pena jogar aqui no... Nesse console retro. Cara, perdi. De bobeira. E tá aí. Mas esse daqui é um dos joguinhos que vale a pena jogar. É muito bom. Super Mario Bros. 3. Tem mais outros jogos aqui conhecidos. Eu não peguei muito essa época aqui do... Do NES. Mas pra quem pegou, tem muito jogo bacana, tá? São 500 jogos. Tem uma quantidade até bacana, ó. Tem... Temos aqui o Double Dragon. 1, 2, 3, 4. Vamos abrir aqui o DROIS. Só pra mostrar pra vocês também. Era um dos jogos bacaninha aqui. E já comenta aí qual que era o seu favorito dessa época. É meio bugado aqui que você dá um chute olhando pro lado e ele vai pro outro. Fica dando uns coisas aqui, sei lá. Ó lá. Soco. Receba. Ó. Eu tô apertando pra cá. Ele tá dando um coisa pra trás. Tá aí. Outro jogo bacana. Pra não perder muito tempo aqui na telinha de jogo. Mas é outro aqui que é sensacional de jogar aqui. Double Dragon 2. Tem o 3, 4. Pra você se divertir. E aqui, pessoal. Um comparativo rápido. É... Do mesmo jogo eu tenho aqui o Double Dragon 2. Aqui. Um jogo bem bacana dessa época. Eu tenho aqui no hotel um pouquinho maior. Aqui já fica bem melhor de jogar. E olha que você vê bem mais detalhes aqui do jogo, né? Quando a tela fica maior. Aqui fica bem esquisitinho de jogar. O mesmo jogo em consoles aqui com telas um pouquinho diferentes, tá? Um pouquinho maior. Olha só. O brilho, ele atrapalha bastante, tá? Em ambas as telas aqui. Tanto esse aqui com a tela maior como esse. Às vezes dá bastante reflexo aí dependendo do ângulo que você tiver. Mas só um comparativo rápido. A análise desse carinha aqui também já vai sair logo mais aqui no canal. É... Só uma diferença. Esse daqui já traz múltiplos emuladores. Aqui só traz um único emulador, tá? Que é do NES, né? Do Nintendion 8-bits. Outro jogo interessante é o Pack Pack Land aqui. Outro jogo interessante, pessoal. Os gráficos aqui vêm meio zoados, mas é o Mortal Kombat 4. Ele fica meio bugado aqui pra lutar. Olha que eu não tô acostumado aqui direito com os botões. Mais outro joguinho legal aqui. Mortal Kombat 4. Também disponível aqui no console retro. Mais um joguinho agora de Fórmula 1. Tem bastante opção, mas todos desses jogos mais antigos. Aqui pra gente ver, pessoal. Teste prático aqui pra vocês. Pra quem quer matar a saudade aí dos clássicos, especificamente do NES, pode ser uma boa opção. Porém, essa questão da tela me deixou bastante decepcionado aqui, que atrapalha bastante. Além de ser muito pequena, em dias ensolarados, muito iluminados, fica difícil aqui de ter uma boa visualização. Levando em consideração que talvez você queira um console como esse pra jogar em locais fora da sua casa, né? Em locais de céu aberto, esperando alguma coisa. Então, eu não recomendo esse produto aqui por conta da tela ser muito pequena. Tem outras opções que pode atender muito bem, como o caso do X6. Que vai ter não só os jogos do Nintendo 1, do NES, como vai ter outros consoles também ali, tudo em um. Ele é muito barato, sim. Na casa ali dos R$55, R$60, você consegue comprar um desse. Mas o X6 também não tá muito longe disso. Mas não deixa de ser interessante. É um brinquedinho legal aqui, de baixo custo. Que pode até ser. Que vale a pena pra você, né? Dependendo do uso que você quer dar pra ele, né? Outro ponto, pessoal, é sobre a parte da TV, tá? Eu tentei conectar e não consegui. Embora eu não tenha TV com, especificamente, com a entrada de áudio e vídeo, né? Aqueles cabinhos antigos, amarelo e vermelho. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz a conexão. Ele também tem esse cabo de vídeo, né? Pra TVs mais antigas, pra conectar. Eu tentei ligar na minha Smart TV utilizando esse conversor aqui e não deu certo, tá? Ele não dá vídeo. Se eu aperto aqui o botãozinho de ligar, ele acende o ledzinho azul. Tá funcionando. Mas não aparece a imagem na Smart TV. Tentei em duas Smart TV diferentes. Não funcionou com esse método aqui. Tentei na minha placa de captura. Tá aqui ligado no OBS. Também não dá vídeo. Se a gente tirar o cabinho aqui, olha só. Aqui ele tá ligado, funcionando normalmente, mas com o cabo de vídeo aqui não deu certo. Talvez só ligando diretamente esses cabos na TV que venha funcional, né? Mas dessa forma aqui, se você pensa em comprar e usar dessa forma, pode ser que você tenha problema, tá? E em vista a tudo isso, pessoal, minhas considerações finais aqui sobre esse carinha. No meu ponto de vista, eu acho que ele não vale muito a pena, tá? Pela sua tela pequena, que atrapalha bastante, em dias ensolarados, a iluminação não é muito boa. Poderia ter um controle ali, uma tela um pouquinho maior. Então eu acho que vale a pena, às vezes, você juntar um pouquinho mais de ganho e comprar um modelo, por exemplo, como o X6, que tem a tela um pouquinho maior e tem um pouco mais de brilho ali na sua tela, tá? Embora ela também não seja perfeita. Hoje, pra você comprar um carinha desse, você vai gastar em torno de R$55, R$60, já com os impostos. Não é caro, é muito barato. E pode ser que te atenda, né? Se você não se importa aí com esses pontos, pode ser que te atenda. Mas eu não compraria aí por esses motivos, tá? E é isso aí, pessoal. Esse foi o teste aqui do mini console retro do AliExpress, o mais barato que você encontra lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica no gostei, clica no se inscrever se você não for por aqui. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau.